E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, esse é o Retro Games BR 3.0, hoje mais um Retro Mobile, hoje com o nosso amigo Mickey Mouse, Castle of Illusion, starting, Mickey Mouse, ó, dificuldade, vamos ver como é que eu, prático, hard, normal, vamos no normal, pra garantir, ó, chute, chute e jump attack, beleza, já entendi qual é a moral, não, esse aqui eu já vi algumas Game Plays, eu não sei se é o mesmo jogo do Mickey, né, mas vamos, vamos conferir, tá, ele tá caindo sozinho, entendeu, né, tá, hum, tá, tem que averiguar atrás das portas, então, beleza, cai na floresta, tá, eu não tenho nada pra atirar a princípio, então, tá, vamos tentar mirar aqui nos bonequinhos pra acertar neles, vamos na mãe, vamos aprendendo, jogar na telinha pra mim é mais complicado, essa geração Free Fire que domina isso aqui muito bem, eu já sou no bom nesse teclado digital, vamos pegar maçãs, as maçãs é o que eu posso atirar, eu acredito que tá contando ali, vamos ver, ah, não é nem rapaz, o, o, eu ia chamar o Mickey de Sonic, o Mickey é o, é o assassino das maçãs, se eu pular em cima, ah, rapaz, margito, me deu uma porrada, ai, ai, assim dá dano, tá, ah, eu não posso encostar, tá, então é só na, só na ignorância mesmo, alguma coisa, tava pingando alguma coisa ali, deixa eu ver essa, ai, matei a florzinha, a florzinha que tava me encasquetando as ideias, e tem mais bicho ali embaixo, rapaz, olha ali, errei, dei mal, ah, eu tô sem maçã, lascou, 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 ah, tá, ah, pulando aqui, ai, eita pomba, boa, esse aqui, esse aqui é o clássico estilo de jogo dos anos 90, ai, caramba, me dei mal, ou outro, ou outro pula em cima dos bonecos, ou outro atira alguma coisa, ai, caramba, eu tô com um pontinho de vida, ai, Jesus, não tem chefão, né, não, beleza, bem, a fazezinha bem simpática de passar, beleza, eita pomba, eu ia parar pra tomar um café, me dei mal, ai, caramba, que susto, tô com quatro maçãzinhas aqui, mas não queria gastar elas agora, pomba, eu tô com um ponto de vida, isso aqui é arriscado de fazer nesse teclado digital, rapaz, você tá doido, vem cordinha, vem cordinha, ai, ai, meu Deus, morreu, se esgrilo, acho que eu tenho que cair bem na pontinha do bagulho, tá, vamos de novo, pomba, eu voltei só com três pontinhos de vida, sacanagem, tá, não, 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 não saquei, ah, agora enganchou, rapaz, ai, caramba, os morceguinhos, o batizinho aqui também, ele é, é tenso, susto, eu sou ruim de mira, sou ruim de salto, ruim de atirar, cara, o que que é jogando não? Ah, não, ali embaixo tinha um, acho que era uma vida ali embaixo, impressão minha, não, deixa quieto, eu prefiro morrer do que per, que que foi isso? Eu prefiro morrer do que perder a vida, caramba, caramba, ah, não, o que que é isso, cara, tem um jogo das maçãs assassina aqui pra cima de mim, tá, vamos tentar de novo agora, agora eu já sei que os morceguinhos, eles vêm pra cima, deu, já sei que tem uma maçã gigante assassina, olha ali, rapaz, olha ali, eu não sei se aquilo ali é a vida, se for, tomara que seja, porque eu tô precisado de vida agora, tá, vamos lá, cadê, agora vai cair o maçãzão, né? Caminha, eu falo, caminha, Sonic, mas é o Mickey, caminha, Mickey, eu vou morrer, eu disse, aí, saí, eu tenho uma extrema dificuldade em primeiras fases, quem já viu as outras gameplays dos jogos que eu mostro, já reparou, não repara se eu dei pauzinho, tô tomando meu café, aí sim, vamos ver o que que eu consigo fazer, até dar um game over nesse trem aqui, eita, não me assusta, provavelmente vai ter alguma folha que vai cair, ai, eu não sei o que que esse, esse itemzinho fez aqui, ai, O que estou comendo? Meio errei Ah, meu Deus! Caí E esse eu mato? Oh, fala sério, errei Eu abrigo meus maçã Será que ele pega alguma coisa além de maçã? Naaaaaau Cara que é muito ansioso Quer pegar os itens Só se ralo De novo, me queizinho eu notei que tem só 3 pontinhos de vida também não da para dar muita confiança olha droga, pegou de novo ai, aqui é só um joguinho de saber para onde ir ahhh mardito ai, esse aqui eu não morro, eu não vou querer o mesmo golpe duas vezes ai, beleza, nessa etapinha das folhas voadoras ah, maçãs, isso, maçãs, maçãs, maçãs muitas maçãs, maçãs, maçãs tá com cara de fase de terror eita, fantasma não da para matar ah, o que adianta enchi o bucho de maçã ai, caramba não da para matar esse aqui também ah, esse dá acho que era só aquele fantasminho eu estava muito longe ah, ele não dá dano também mandando ele para o outro lado o que é fake news? ah, não acredito game over eu consegui dar game over no joguinho do mic bom, dei uma mostradinha para vocês quero trazer de pouco em pouco não pretendo trazer nenhum até zerar aqui no Retomobile continue game over não, não vamos continuar eu só queria apresentar o jogo para vocês quero trazer mais de outros jogos além de continuar a minha série no torneio do entre outros jogos mobiles seja de emulador seja de android mesmo espero que vocês tenham curtido se não curtiram por favor mandando nos comentários muito obrigado pessoal e até a próxima tchau 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 tchau